Pessoal, vamos falar sobre algumas notícias de violência policial que tem acontecido nos últimos dias aqui no Brasil e que são muito, muito preocupantes. Essas notícias foram sugeridas por Diabo, Comunista de IP e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, agora, hoje houve um caso lá no Recife em que soldados da Polícia Rodoviária Federal arrumaram algum tipo de altercação com um rapaz aqui na rodovia. Não consta que o cara estivesse sendo acusado de nada, ele estava simplesmente gritando, xingando, não sei o que lá. E daí os soldados usaram força policial contra ele. Até aí tudo bem, você pode falar, o cara está alterado, está gritando, está fazendo alguma desordem, causando alguma coisa. O soldado usar força contra isso, ok. O problema foi o nível da força que foi usado, absolutamente excessivo, não tem desculpa para esse tipo de coisa. Um absurdo o que fizeram com o cara. Olha só, botaram o cara depois, depois dele todo amarrado, dele já preso com as mãos amarradas, botaram ele no porta-mala do carro aqui, na traseira do carro da Polícia Rodoviária Federal, e abriram uma bomba de fumaça ali, alguma coisa ali dentro, pode ser gás pimenta, pode ser uma bomba de fumaça qualquer. O fato é que o cara acabou morrendo asfixiado dentro do carro, ele gritando aqui. Eu não vou nem tocar o vídeo aqui para vocês, porque é horrível isso daqui. Mas se você procurar, você vai achar com facilidade esse vídeo, o cara gritando dentro do carro e coisa e tal. E depois foi levado para a clínica lá no Recife e aí constataram que ele morreu por inalação de fumaça, o que é óbvio. Olha só como é que está o carro com fumaça lá dentro e os policiais segurando ele ali dentro. Isso é um absurdo completo, isso não tem nenhum propósito, isso daí não tem o que dizer desse tipo de coisa, é um absurdo. Esses policiais têm que ser presos imediatamente, cadeia agora para esses policiais. Ah, mas o cara estava fazendo coisa errada, estava agredindo alguém, coisa e tal. Eu não sei da história, o que estão dizendo aqui é que ele estava só xingando as pessoas. Xingar não é agressão a ninguém. Agora, o que os policiais fizeram aqui é um absurdo de qualquer forma. Mesmo que por hipótese o cara estivesse fazendo alguma coisa errada, esse tipo de tratamento é impossível. É a mesma coisa que eu falei do caso do George Floyd e do Jacob Drake lá em Kenosha. É a mesma situação que eu falo aqui. Isso é um absurdo. Policial, a polícia tem muito mais força que o indivíduo. Ele tem que moderar a força na melhor das hipóteses. Isso é um absurdo, esse excesso de violência policial. E para o pessoal que fica meio na dúvida, porque Ah, não, eu gosto muito de polícia, a polícia tem que bater nos outros também. Espero o dia que a polícia for lhe dar alguma coisa com você ou alguém da sua família para você ver. Violência policial é sempre errado. Esse tipo de policial tem que ser preso, tem que ser perseguido e colocado na cadeia e jogar a chave fora. Isso daí é muito pior do que qualquer criminoso que tenha. É o criminoso que tem o apoio do Estado. É o cara que mata tendo a força estatal por trás dele. É muito pior até do que traficante, do que bandido aí de forma geral. E para quem tem alguma dúvida com isso, lembra, esse canal é um canal libertário. A gente não é conservador aqui. Eu nunca falei que eu era conservador, que eu acho polícia um negócio legal, que eu gosto de exército, que pátria, não sei o que lá. Não, não tem nada a ver com isso aqui. Nós libertários temos uma agenda muito próxima dos conservadores na questão econômica. A gente deseja também uma abertura econômica grande. A gente acha que o Estado não tem que fazer nada na economia, não tem que se meter nisso. Deixa a sociedade se organizar sozinha. Agora esse negócio de polícia, de exército, de forças armadas, esquece. Não é aqui que você vai procurar esse tipo de conteúdo, não, tá? Isso daqui é um absurdo. Esses policiais têm que ser presos imediatamente. É uma coisa completamente fora de qualquer padrão isso, como foi o caso do George Floyd lá em Minnesota, e como foi o caso do Jacob Blake lá em Kenosha, lá nos Estados Unidos, e tantos outros casos que acontecem por aí de violência policial, de uso excessivo da força, né? O policial, ele tá com o Estado do lado dele. Ele tem que tomar muito mais cuidado com isso. Ah, mas o pessoal fala, não, mas o cara era um maluco, não sei o que, ela tava drogado, não sei o que, não interessa. O cara não pode, a polícia não pode usar violência desse jeito, não pode fazer isso de forma alguma. É o que eu falei lá do George Floyd também. Ah, mas o cara tinha tomado droga, não sei o que lá, era uma pessoa ruim, já tinha passagem pela polícia, não sei o que lá. Nada disso justifica usar violência contra o cara do jeito que fizeram. O cara, botar o joelho no pescoço do cara, é um absurdo. Aliás, aqui também, antes de botar ele na coisa, também botaram o joelho no pescoço do cara, é um absurdo novamente, não tem o que fazer nesse caso, realmente é um absurdo completo isso daqui. É uma coisa que, meu Deus, como isso não deixa as pessoas indignadas, né? E aí fica o pessoal que gosta de polícia, que acha que polícia... Não, é só gente que nunca lidou com polícia, só pode. Porque eu trabalhei uma época aqui no Tribunal do Rio de Janeiro com caso policial, com questão de... no G-Crim aqui, e, meu amigo, o que tem de erro de polícia é você não estar no gibi. A quantidade de gente que a polícia pega errado, você fica aí dizendo, ah, não, mas o cara, a polícia tem que bater e arrebentar mesmo. Espera a polícia bater e arrebentar em você ou em alguém da sua família, pra você ver se você acha tão bonito isso. Não, o policial tá sempre certo. Não, o policial não tá sempre certo, não. O policial erra pra caralho. Erra muita coisa mesmo. Tem que ser contido. Tem que pegar esse tipo de gente e botar na cadeia. Isso é pior do que bandido. Enfim, e não é a única situação, né? Também teve a invasão da Vila Cruzeiro com 25 mortes. E aí vem o pessoal, não, porque isso aí é porque era tudo bandido, tudo traficante, não sei o que lá. Eu não sei disso não, tá? Se você olhar a contabilidade aqui, ó, 15 eram suspeitos. Uma já se sabe que era inocente, que não tinha nada a ver com a história, levou bala perdida. E aí, vale a pena isso? Vale a pena matar uma mulher aleatória que tava na cozinha da casa dela, do nada, e aí uma bala perdida atingiu ela lá e matou? Vale a pena isso? E os outros nove, eles não sabem o que que é. Ou seja, ainda tem chance de terem pego gente que não tinha nada a ver e matado esse pessoal, né? Aí, veio o pessoal da esquerda aqui, o Fachin, vê com muita preocupação a ação policial no Rio de Janeiro que levou à morte de 25 pessoas. Eu também acho um absurdo isso. Eu acho, sinceramente, que a raiz do problema todo aqui é essa insanidade de guerra às drogas. Isso não deveria existir. Isso é uma idiotice. No momento que você tirar o poder de financiamento que as drogas dão pra essas quadrilhas, elas acabam. Deixa a droga ser liberada. Todo mundo, quem quer usar a droga, usa. Deixa que a pessoa não agrida a propriedade privada de ninguém e deixa ela usar a droga que ela quiser. Quem se importa? Eu acho muito triste isso. Eu acho que realmente é dever dos pais educar os filhos pra não ir nesse caminho. É um caminho super errado. Droga faz mal. Nenhuma droga ninguém devia usar. Nenhuma droga, nem álcool, nem cigarro, nem nada. Mas o fato é, se a pessoa quiser destruir a vida dela com uma dessas coisas, é direito dela. O corpo é dela, a vida é dela, ela faz o que ela quiser. Quem é o Estado pra ficar cuidando de quem vai fazer o que? De novo, se o cara não agredir ninguém nesse processo, não roubar ninguém, não agredir a propriedade privada de outra pessoa. Aí é outra história. Se tem alguém que tá roubando pra comprar droga, aí não, esse cara tem que ser preso porque ele tá roubando. Não porque é pra comprar droga. Se ele tá roubando por qualquer outro motivo, ele também tem que ser preso porque ele tá roubando. Então, esse é o ponto central. A origem desse problema aqui, deste problema, dessas grandes quadrilhas que tem aqui no Rio de Janeiro, é o tráfico de drogas. Porque é isso que dá dinheiro pra esse pessoal. Ah, mas se legalizar a droga, você acha que eles vão acabar? Não, eles não vão acabar, mas o dinheiro deles vai acabar. Eles não vão ter mais dinheiro pra comprar tanta arma, pra ter tanto poder como eles têm hoje. Por quê? Porque as pessoas vão começar a comprar droga em farmácia, ou em loja de droga, ou sei lá como é que eles estão fazendo isso. Lá nos Estados Unidos tem loja própria pra isso. Pronto, resolve-se o problema. Acaba o financiamento desse pessoal. Você não perde nada. Porque a verdade é que hoje em dia, mesmo com toda essa guerra às drogas, qualquer um que quiser compra droga também, não tem nada de difícil nisso. Em qualquer cidade do Brasil, se você acha que é diferente, dá uma tentada. Tenta comprar aí pra você ver como é que é fácil. No final das contas, não ajuda em nada. E isso daí acaba gerando poder pra essas quadrilhas violentas. num mercado que o governo tenta proibir, você acaba favorecendo esse tipo de gente violenta entrando neste mercado. Acho um absurdo isso. Acho que, de novo, esse tipo de ação policial, eu concordo com o Fachin nisso daqui. É muito preocupante, sim. Não parta do princípio que não... Aí vem o Bolsonaro que elogia. Não, por quê? É isso aí, deixou 24 mortos, muito bacana. Ele tá achando que tá arrebentando. Tá arrebentando pras negas dele lá, o pessoal que gosta de polícia, que lambe com o turno por aí. Porque, pra população em geral, o pessoal vê com preocupação isso daqui. Você tava lá na Vila Cruzeiro quando isso aconteceu? Você passou por isso também? Não, né? Porque é o que eu falo. Polícia erra pra caramba. Se você acha que polícia é tudo certinho, é tudo gente boa... Não tô dizendo que não tem policial gente boa. Não tem policial gente boa. Tem gente honesta na polícia. Tem um monte de gente. Agora, vai achando que polícia, de forma geral, é tudo gente boa, pra tu ver em que buraco que tu vai acabar. Então, concordo com o Fachin nessa, discordo do Bolsonaro nessa. Não, não tem nenhuma justificativa pra violência policial. Ah, mas os caras estavam aterrorizando os moradores e coisa e tal. Isso justifica a ação da polícia? Justifica a ação da polícia. Justifica a polícia matar 24 pessoas? Não. Não justifica. Isso daí é um absurdo. Alguma coisa tá errada nisso daqui. Não é normal esse tipo de coisa. A ação de polícia não é pra acabar com gente morta. Isso daí tem coisa errada nisso daí. Não deem folga pra esse pessoal. A ação estatal, o Estado, é uma força violenta contra o indivíduo. Se vocês derem força pro Estado, eles vão esmagar vocês. Você pode estar dando sorte. Até hoje nunca apareceu uma bota estatal no teu pescoço. Mais dia, menos dia, parece. Toma cuidado com isso. Um absurdo isso daqui. E lá nos Estados Unidos, eles estão com esse mesmo problema. Que o Biden assinou uma lei que aumenta o controle sobre ações policiais nos Estados Unidos. Acho excelente isso. Tem que aumentar o controle mesmo. Não sou a favor de terminar com a polícia, porque, como vocês sabem, eu vejo um futuro em que haverão empresas de segurança privada. Eu acho que, naturalmente, a gente vai migrar pra isso. Mas é um fato que, hoje, a polícia ainda é necessária. Ainda tem muita gente que não tem outra opção, outro tipo de proteção que não seja a polícia. E aí, nesses casos, certamente é melhor ter polícia do que não ter. Mas não se enganem. A violência estatal precisa ser contida. Não deem trela demais pra esse pessoal, porque isso é perigoso. Amanhã vai ser o pescoço de vocês debaixo de uma bota estatal. Tomem cuidado. Ou numa câmera de gás de um carro de polícia desse jeito. Meu Deus, que absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.